A prisão aconteceu na rua Rio Branco, no centro de Brasil Novo, interior do estado. Foi através de denúncia que a polícia militar conseguiu chegar no momento em que o suspeito assaltava o estabelecimento. Só que, para surpresa dos PMs, a pistola usada pelo criminoso era, na verdade, de cola quente. Segundo informações repassadas pela polícia militar, uma guarnição foi acionada por volta das 18 horas, após uma denúncia de assalto em um salão. Os militares foram até o local e, com as características repassadas pelas vítimas, localizaram o suspeito. Ainda de acordo com a PM, o homem tinha acabado de anunciar o assalto no estabelecimento e não teve tempo para levar nada. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo para os procedimentos cabíveis. Ele não tem passagens pela delegacia e, de acordo com a polícia, teria sido diagnosticado com esquizofrenia. Ele permanece preso à disposição da justiça e deve responder por tentativa de roubo. Esse não foi o único estabelecimento comercial alvo de criminosos na região do Xingu. No fim do ano passado, uma loja aqui em Altamira também foi assaltada no centro da cidade. Uma cliente teve a perna ferida durante a ação do criminoso. No chão, ficou a marca de um tiro que foi efetuado pelo criminoso durante o assalto.